Agora você vai conhecer uma verdadeira estrela do mundo rural. É a Monique, gente. Uma mula que vale quase o preço de um apartamento. E olha, Sérgio, usa até joias. Mas o que faz dessa mula um animal tão valioso, hein? É o que você descobre a partir de agora. Essa é a mula Monique. Como todo animal da espécie, ela nasceu do cruzamento de um jumento e uma égua. Mas a Monique não é uma mula como as outras. Depois que este vídeo viralizou nas redes, ela se tornou famosa. E valiosa também. Tem gente oferecendo muito dinheiro por ela. Muito mesmo. O que é uma proposta boa? De 200 mil reais. Mas a resposta que a família do Guilherme deu pra oferta foi surpreendente. Negativo. Não aceitaram? Não tá vendo. Mas 200 mil por uma mula? Para entender essa história, o Domingo Espetacular pegou a estrada. O destino foi a região sul de Minas Gerais. Nós rodamos 210 quilômetros de São Paulo até Andradas. Foram quase três horas de estrada até a gente chegar aqui no sítio da família Gonçalves, que é um lugar lindo. A gente tá rodeado aqui por natureza e também por muitos animais. A família cria mais de 100 animais. Só que a gente veio até aqui pra conhecer um em especial. A Monique. E descobri por que ela se tornou tão famosa assim. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? É aqui que mora então a Monique? É aqui que mora a Monique. Ficou tão famosa? Ficou, né? A Monique foi gerada há três anos. Ela nasceu com uma cor escura, com um pelo brilhoso, traços delicados no rosto. As orelhas, tão característica das mulas, são grandes e nada discretas. Ela chama atenção, né? Chama atenção. Mas ela é linda mesmo. A família cria os animais para a venda. E esse seria o destino da Monique. Seria. Oh, meu Deus! A vida de todos eles mudou quando este vídeo foi postado numa rede social. Monique aparece andando pela cidade num trote leve. Fez muita gente se espantar ao descobrir que se tratava de uma mula. O curioso da Monique é que a primeira competição que ela participou, ela já venceu. Isso não é muito normal, né? E a primeira competição que ela venceu foi de quê? Foi de marcha. De marcha. De marcha. Que é aquele caminhar, né? Bonito. E daí ela veio ganhando também de morfologia. E olha a estética dela, né? Para ver se ela é bonita. A orelha, a cabeça, o corpo. Depois vieram inúmeras outras vitórias seguidas. Monique vence tudo. Em casa, Monique ganha tratamento digno de uma celebridade. Tem dois veterinários. Banho particular de rotineiro. E uma dieta preparada especialmente para a rotina que ela leva. Guilherme é quem passa mais tempo com a Monique. Ele quer fazer tudo. Se envolve em cada atividade. Participa de cada conquista. Você tem quantos anos? Quinze. Quinze? E sabe cuidar da Monique bem? Ah, tem que cuidar, né? É pesado? Ah, o dia inteiro. Trabalhar no céu é quente, né? Montar todo dia nela, né? Tem que todo dia para o sol com ela. É academia, né? É academia. Mas por aqui, mesmo com trabalho duro, ninguém reclama. Até os passeios de Monique não são comuns. Para dar uma voltinha, ela usa até joias. Na verdade, as joias delas são argolas de metal que enfeitam a traia, o conjunto de sela, cabresto e outras peças da montaria. Todas são únicas. Verdadeiras caridades. Isso aqui, para você entender, é uma traia toda antiga. Todo material de alpaca. Peça digna de colecionador. Se eu for na loja agora querer comprar algo igualzinho, não vai ter? Não tem. Não vai ter? Comprando uma argola aqui, outra ali, de pessoas que tinham antigamente. Peça de, sei lá, de muitos anos, acima de 80 anos de idade. Ah, quase 100 anos isso aqui. Isso tem um valor. Ah, e agrega bem valor hoje no mercado. Se tiver interesse de vender, é um preço de um valor até alto. Uma traia descompreta hoje, chega a passar de 100 mil reais. 100 mil reais? 100 mil reais. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E eu tecido, então, encarar um desafio duplo. Só puxar para o lado. Eita. Montar um animal famoso, com um conjunto de joias que vale um dinheirão. Eita, parou de rodar, meu Deus do céu. É que faz tanto tempo que eu não ando que eu não me lembro mais como é que é. Aí, Munique. Opa. Eita. Aí. Com toda essa beleza e elegância, além da coleção de prêmios que ela vem conquistando, chamou também a atenção de muita gente no meio rural. A Munique está à venda? Não. Não está à venda? Não está à venda. Mas já fizeram proposta? Boa. Já. O que é uma proposta boa? De 200 mil reais. Ofereceram 200 mil? 200 mil por ela. Com 200 mil reais, é possível comprar muita coisa. Um carro de luxo, por exemplo? Ou, até mesmo, uma moto importada. Mas, para muitos investidores do campo, ter uma mula como a Munique significa que é possível ganhar muito dinheiro em competições pelo Brasil. Além disso, a mula pode servir como vitrine para divulgar outros negócios do mundo rural. Dinheiro a gente arruma, mas uma mula igual a essa, não. Não? É o xodó mesmo de vocês? É o xodó, moço. Quase sempre, por questões de genética, uma mula nasce estéreo, ou seja, não se reproduz. E, por esse motivo, é menos valorizada no mercado rural que outras espécies, como cavalos e bois, por exemplo. Vocês já viram alguma mula valer 200 mil? É comum isso, não? Não é comum, não. Porque eu nunca soube que era um valor tão alto assim como uma mula. Como não viremos filhos da Munique, a família Gonçalves planeja lucrar com a venda de material genético dos pais dela. E torcer para que o raio caia duas vezes no mesmo lugar. Do outro lado tem milhões de pessoas assistindo. Tem gente até fora do Brasil que assiste. E vamos supor que alguém queira muito comprar a Munique. Quanto seria um bom valor para vocês venderem a Munique? Um bom valor para nós venderem, eu acho que não vai ter. Não vai ter. Não vai ter. Daqui a um tempo, quando eu voltar aqui, eu vou encontrar a Munique com vocês. Boa certeza. Feliz da vida. Feliz da vida.